Perfeito, vamos lá Let's go Pelo menos eu tenho bastante comida As coisas estavam estáveis demais Vá, sério, a última coisa que eu quero que você faça é a limpeza Você tem zilhões de outras coisas pra fazer Como, por exemplo, com o Shooting Repair Vai caçar, vai A gente não pode ficar sem comida Ah, basta, pra caçar Equipe isso aqui, por favor Obrigado Passar bem Ok Ok, come on Venha recrutar esse cara Vamos comer agora Bluebird não está feliz Definitivamente Você vai fazer 1% de chance Holy crap Não, não quero que você tire a roupa dele Vaz Ok, venha aqui Ah, eu quero que alguém faça limpeza aqui Quem faz limpeza? O vaz Você deveria vir Fazer limpeza aqui Ah, acabou a luz de novo Definitivamente eu preciso de Eu preciso muito Isso aqui não está crescendo Pra quem não sabe o que aconteceu Caíram alguns pods De uma raid aqui dentro E... Isso foi suficiente pra matar Eclipse Sério 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 Que tivemos um eclipse Ah, vaz Eu não quero que você Casse Não quero que você faça tudo Menos caçar É aparentemente a única coisa Que você pode fazer é caçar Ok Whatever If's that soul Silver Olha o quanto Quanto animal Holy crap O Kruger estava indo Tão bem no tummy Já tinha 14 de tummy Temos que Colocar algum Algum outro Pra ser nosso tummy Agora Mas você planta isso? Ele tem Grow Ele não tem Por que ele estava plantando ali? Não faz muito sentido A gente tem Grow nível 1 Ok Não é esperado que ela Fizesse isso Hum Talvez eu poderia Colocar um aqui Visitantes Whatever Não me interessa São visitantes Adoraria Que algum Maldito trader Aparecesse Muito bem A Red A Red Nos salvou Muito A Red é o cara Ou a mulher Não sei Ah Adoraria Te chamar Pra Pra Que você Viesse Mas eu vou Simplesmente ignorar Eu não Costumo Aceitar Essas mensagens A gente socorro Kate Bluebird Whatsapp Como você está? Necessidade Seu mood Está alto Hora de tentar Te convencer A ficar Né? Ah Venha Não tirar as roupas Seria legal Um grupo de viajantes Ok Seria bem Legal Se você Viesse Fazer Warden Ok Warden Convenção Convenção Bluebird Por favor Não custa Muito Quatro De Warden Um Três Opa Você foi recrutado O cara com 1% De chance Foi recrutado Holy Crap Man Holy Crap Isso é nosso Growing Com certeza Ah Isso aqui Um Firefighting Doctor Quatro Simplesmente se precisar Paixento Um Flick Um Warder Não Ah Hungry Ah Dois Cooking Não Sem cooking Construction Prioridade 1 Repair 1 Também Grow Definitivamente 1 Mining Você também gosta de mine Dois Vou colocar isso aqui como 3 Arte Perfeito É isso aí que eu preciso de você Eu posso tirar O O Grow Não, não posso Perfeito Perfeito I like it E o Bluebird Nada Você é um ótimo Growing E eu acho que o Bluebird Também é um ótimo Growing Não, você é um ótimo Cooking Cooking Medicina E Research Ok Max Você Me lê isso Ah Whatever Preciso de você agora E é pra mim Ok Isso me deixa um pouco mais feliz Quem é o nosso Mining? É a Kate Está cuidando de Growing E não está sobrando tempo Pro Mining O que eu vou fazer é Warden 1 Com certeza Vou passar Grow Para 2 Plant Cut 1 Com certeza Você também vai ficar com um de Plant Cut Artista 3 Howling 2 Cleaning 4 3 Na verdade Grow 2 Mine 1 Eu preciso que alguém minere E Kate Tem que ser você Eu preciso de Stel Essa é a verdade Ah Holy Crap Holy Crap Tomara que não caia nenhum raio aqui dentro novamente Tomara Coitado do Christian E do Kruger Eram ótimos Ótimos caras Holy Bird Preciso de você Kate O que você está fazendo? Ok Levando comida Pro Holy Bird Perfeito Além disso Você poderia Não Não quero tirar A roupa do Do Holy Bird Quero que você faça o Warden nele Ok Vou tentar Recrutar ele Vamos lá 2% de chance Com o Max Holy Crap Muita sorte Não Sem chance 35% Ele não quis Hum Comida Definitivamente Definitivamente Eu quero aquela comida Quem está acordado Kate Está acordado Venha Pegar Essa comida aqui O mais rápido possível Howling E Quem mais Vaz Relaxando Sou o chão Venha Pegar isso aqui E Red Depois você descansa Estão de comida Cargo pods Quando trazem comida Tem que ser pegos Rapidamente Onde está? Aqui Venha Fazer o Howling Perfeito Além disso Além disso Eu gostaria Qual o seu problema? Built Seu problema é com built Deveria ser Seu quarto é bonitinho Poxa Tem uma planta Aqui Maldito Hidel's Environment Cramped Environment E a little pen Imprisoned Saúde Aparentemente Você está bem Seu movimento aprimorado Estou ordinário Ok Holy Crap Precisamos de comida Isso aqui funciona direito Espera aí Eu preciso disso aqui Espera aí Eu preciso que alguém Ah Max Meu growing Favorito Growing Hate 100% Legal Kate Você pode tentar Recrutar ele novamente Primeiro faça isso Primeiro coma alguma coisa Você já está fazendo Um Warden O que eu vou fazer Aqui É Aumentar Meus Fine Pronto Perfeito O seu mood Sempre está baixo Esse é o meu maior problema Talvez você precisasse Um pouco mais de espaço O que eu vou fazer É Não sei se eu vou ter Isso aqui Não Eu vou designar Isso aqui Para colunos Kate Na verdade Red Ok Vá fazer isso Vá comer Quem Max Lógico que é o Max Ah Venha descansar Até estar curado Ok Kate Ah O Kate já está fazendo Isso Ok Eu acho que esse environment Aqui é um pouco melhor É um pouco maior A impressão que eu tenho Que eu fiz isso aqui Um pouco maior O mood Está em 35 Mesmo ele ainda Não tendo Sido Alimentado Ok O Max Ok Saúde Fluminor Isso já foi tratado Visitantes Ok Perfeito Perfeito Poderia ter sido pior Poderia ter sido O fim da nossa Colônia Enquanto não foi Então isso está ok 35 Ah Por que ele sempre faz isso Para de tentar Recrutar ele Na hora errada E aí Bastou Simplesmente Colocarmos Para ser recrutado Na hora certa Então temos O Bluebird Agora Um Firefight Doctor Com certeza Um de Doctor Extraordinário Patient Com certeza Flick Com certeza Warden Você é um ótimo Warden Na verdade Vou deixar o Kate Com nível 2 De Warden E você com um Está ok Handling Acho que eu não quero Que você faça isso É definitivamente não Sem Handling Para você Cooking Você pode cozinhar Caçar Não Bluebird Na verdade Deixa eu dar uma olhada Você tem melee Apenas Isso é o meu maior Problema também Na verdade Você se equipe Com isso aqui Bluebird Não consigo me equipar Com isso aqui Eu simplesmente Ativo Não sei o que Com nada Além disso Bluebird Você não é caçador Construção Não Repair Não Grow Você Pode tentar fazer Nível 2 Mining Com certeza Não Smitten Não Tailor Não Isso aqui Não Preciso de alguém Cuidando da arte Aqui agora Ok Você pode passar isso Para 2 Trade Growing 2 3 Ok Research Com certeza Research Em terceiro lugar Primeiro você vai cozinhar Depois você vai fazer Growing Depois você vai Fazer pesquisa Red Se você não Cozinhar Porque agora você tem Um amigo Para te ajudar a cozinhar Você vai fazer o que Plant cut Howling Cleaning Growing Mining Ok Me parece Você tem 7 De Growing Bluebird tem 2 Então isso aqui 3 Isso aqui 2 Bluebird provavelmente Vai ser o nosso próximo Researcher Está ok Certo Certo Ok Acho que Eu vejo uma Uma luz No fim do túnel Agora Vamos recrutar E aí Bastou tentar Recrutá-lo Com mais de 35 De mood Foi suficiente Preciso que Essas coisas Sejam tiradas Daqui também Na verdade Vamos fazer diferente O Red É nosso cozinheiro Então o Bluebird Ele vai ter 2 de cooking Ele vai ter 3 de growing Ok Ele não faz Howling E nem cleaning Isso é ruim Ok Então na verdade Você vai ter 1 Você vai ter 2 1 Ok 3 3 Howling E cleaning Ok Como que é Seu movimento Red Saúde Perfeito Acesso Exotic Good Trader Não interessa Exotic Good Trader Finalmente Alguém Fazendo Howling Ok 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 Enquanto isso O Bluebird É o nosso Novo cozinheiro Perfeito Perfeito Eu gosto Eu aprovo Acho que Eu vou construir Algumas turrets Aqui dentro Não é garantia Pra isso Eu preciso de Stealth Preciso Muito De Stealth Muito Preciso Que a nossa Plantação Também Boat A funcionar Aqui Arquiteto Order Tomadeira Não consigo Ok Eu acho Que eu não Quero nada No Exotic Good Trader É Definitivamente Por enquanto Nada Preciso De Stealth Esse É Isso é o que Eu mais preciso No momento Max Tá bom How are you? Saúde Flu minor Estamos tratando Bem O Max Perfeito Perfeito Aqui está lotado Aqui está Ok Poderia Minerar Esse pedaço Aqui Pra conseguir Um pouco Mais Stealth Não seria Ruim Ainda não Não tem O suficiente Esse é o problema Não é 300 Estel Aqui Aparentemente Só Vamos dar uma Olhada No mapa Vamos ver se Não tem Quem está Comprando o Mulo do Kate Vamos lá Eu esqueci De mexer Nisso aqui Depois que Tivemos Problemas Primeiramente Anything Pra tudo Todo mundo Anything 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 Ok 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 Eu preciso De Sleep 1 2 Joy Seguido de Joy Ok Ahm 1 2 3 1 2 3 4 Sleep Joy 1 2 3 4 Sleep Joy Ahm 1 2 3 4 Sleep Ahm Na verdade Não Anything Ok Ahm Sleep Sleep 1 2 3 4 Sleep Joy Perfeito Isso aí Let's go Ops Piquei no lugar Errado Infelizmente agora Eu não tenho Um Taylor Preciso de um Taylor Continuar Produzindo Acho que eu preciso De Reaters Eu não coloquei Reaters Aqui ainda Vamos Primeiro eu preciso Isso aqui Antes de construir Os Reaters Definitivamente Isso aqui ainda Não está O que é o nosso Mining Agora É a Kate Social Perfeito Até um papo Com o Bluebird Chega né Já deu Agora a gente Tem que trabalhar What Cremation Ok Seria legal Além do Cremation Termos Machining Talvez Acho que não Carpet making Pneumatic peaks Definitivamente Depois Hidropônicos Ou brewing Alguma coisa assim Enquanto Pneumatic peaks Talvez Talvez Hidroponics Depois Seria O que mais Precisaríamos Quero essas Coisas aqui O Desmute O Teu aqui Acabou Era 35 Desses lugares Holy crap Preciso de muito Mais steel Que isso Ah Onde você tirou Isso Pirato Merchant Vem aqui Conversar Com o Pirato Merchant Antes que ele Desapareça Ok Eu gostaria Scooter Pulse Não Talvez Eu devesse Vender Essas Coisas Para você Beer Não Charge Rift Charge Rift Como que funciona Isso aqui Charges Shot Energy Project Highfall Acuras Acuras Short Acuras Milion Acuras Long 58% Range Cooldown 0,66 Dano 12 Aquecimento 1.5 Segundos Quantidade de tiros Da radiada 3 Acho que eu quero Uma dessa Charge Rift Muito caro Holy crap Extremamente caro Lot of Cocktails Eu vou vender Isso Eu vou vender Essa pila Magistral Definitivamente Ok Vou vender Isso Eu vou Vender Essas Lanças Esse Pulsar Medicina Não Definitivamente Nem comprar Artilharia Eu adoraria Ter você Até daria Para comprar Charge Rift Deixa eu dar Uma olhada Se eu tenho Alguém Com Shooting Muito alto Kate Eu imagino Que não tem Um bom Shooting Ok Quem mais Max Também não Tem Shooting Acho que eu não tenho Ninguém com Shooting Isso é ruim Certo Vaz Vaz tem um Ótimo Shooting Ele está equipado Com rifle É um Shooting Extraordinário Na verdade Chame aqui De novo Eu tenho 1500 Silver Isso é ruim Não é o suficiente Ok Venha Chamar aqui Ok Agora eu tenho 2600 Eu poderia gastar Todo meu dinheiro Nesse charge De rifle Acho que vale a pena Acho que definitivamente vale a pena Mas vou ter dinheiro para Estelle depois Whatever Eu preciso desse rifle Ahn Bluebird Come on Come on Onde está o Bluebird O Vaz O Vaz é um ótimo Shooter Certo É o Vaz Na verdade Que é o nosso Shooter Venha pegar Esse Charge De rifle Aqui O Vaz O Bluebird Tem 3 de Shooter Nosso único Shooter É o Vaz Essa é a verdade Quero ver como você vai caçar Com isso Na verdade Quero ver o range disso Fluminor 55% ainda de imunidade Isso é ruim Vaz Calma Vaz Quero te acompanhar Ok 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 Deixa aquilo ali Vai comer alguma coisa Perfeito Para de caçar Não A gente está coletando alguma coisa Blocos Onde está você? Vaz Está muito rápido Mal posso ver seus movimentos Red Vaz Simplesmente Escoletando Vaz Poderia voltar a caçar Não tem problema Você está Praticamente fazendo Howling E Cleaning Talvez até assim Seria melhor Hunting Wild Boar Quero ver como Que isso vai funcionar Quero ver a distância Que você vai tomar Do Wild Boar Meu Deus Onde está esse Wild Boar Ah perfeito Eu gosto Definitivamente Ótima aquisição Para a gente Ok Eu preciso de Steal Preciso muito de Steal Exótico de Trader 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 Chama esse cara O que ele tem aqui Eu vou Vend Na verdade não Não vou vender essas coisas Vou vender essa escultura Eu adoraria Comprar Steal Mas por enquanto Não dá 117 Perfeito Por Muld Quem é você? Eu tenho alguém Tratando de você Saúde Alguém dê comida Para ele Por favor Doibird Vamos Não deixa o Max Passando fome Feio isso Ok Ok Então é isso aí galera Eu vou pausar a live Por aqui Para vocês Que estão me acompanhando No Youtube Muito obrigado Por me assistir Se inscrevam no Twitch E se inscrevam no Twitter Para ficar por dentro Das lives Que acontece Essa série de Ruinworld Eu estou gravando ela Todas em forma de live Então é isso galera Participem das lives E Não deixem de deixar Seu like E seu comentário Nos vídeos De Ruinworld Muito obrigado Por me assistir Espero vê-los em breve Tchau Tchau Para você do Youtube